Ei, ainda é esperança, não é o fim, quem te disse que é o fim? Até agora você está ouvindo a voz do homem e o inimigo, mas a última palavra do Senhor. Então descansa, confia, espera que tudo vai se resolver na sua vida. Não pare de adorar, de acreditar, de confiar. Lute, não desista, não jogue a toalha, mas persevera, porque a última palavra é do Senhor.